Música Pessoal, olha aqui, não sei se vai dar pra enxergar direito, mas você está vendo que tem dois elementos, né? Olha aqui, é a água de gasolixo Gasolixo Vai botar gasolixo, vai Olha o tanto de água Que que é isso? Fora a sujeira, né? Sujeira lá, olha É, esgotar isso daqui Música 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 Música